E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal, se inscreva para receber nossos vídeos, vamos a mais uma notícia. Ex-BBB Amanda faz cirurgia para diminuir olheiras, mas dá errado e acaba aumentando o procedimento, não deu nada certo. A ex-participante do BBB 15, Amanda de Gedean, usou o seu Instagram para desabafar após passar por uma cirurgia para acabar com suas olheiras, mas acabou as piorando. Ela deixou um aviso, tomem muito cuidado com procedimentos, principalmente no rosto, pesquisem muito, não façam sem ter certeza, peçam indicações, vejam antes e depois real mesmo. Às vezes o que a gente acha que vai melhorar, piora e depois demora muito para ajustar e aí o que você achou. Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo.